Eita, ele já tá apontando o tempo aqui. Não, tem problema. O reperto surgiu aqui na minha frente. Então vocês se escondem. Caralho, carregando pra caralho. 7kg de load. Isso. Ó, tá vendo a primeira arma, que é uma rosinha? Eu não tô com ela não. 5 dias aí, rapaziada. Pera aí, dá 30 segundos aí pros caralho. Seja injustificado. Então, se você mirar e atirar... E daí você vai ficar emitindo um barulho, tá? 13 segundos. 10. Nem explorei o mapa direito, mas é isso aí. Não, eu também não. Vocês entraram na mansão? Partiu. É, vocês conseguiram entrar na mansão? Com certeza até... Ó, tá vendo na esquerda ali? E preto, ali mostra... As ações. Os botões de ação. A fada é que não dá pra ver eles, eu quero me mexer, não consigo ver. Caralho. Tô dando uma ronda aqui por fora, viu, Amorito? Tá, aqui fora não tem nada, cara. Ai, que da hora essa lanterna, viu? Opa, tá escutando o jeito, hein? Eu também. Só que eu não sei se é a onda de cima ou a onda de baixo. Caralho. As armas são tudo barulhenta, cara. Eu não gosto de arma barulhenta. Sacada. Tava escudidinho, né, preto? O único problema desse jogo é que a câmera, a mira puxa. Nossa, tem uns bugs de visual nesse joguinho. Deixa eu falar, ó. Tem alguém aqui nas suas costas, aqui. Do lado de fora. Quem morre, normalmente, daí, não ajuda. Porque eu não sei como é que é esse modo aqui. É que tem uns que já vem nativo pra não ajudar. É, tem uns que revive, tem outros que não. Eu acho que esse não revive. É, preto, cuidado aí. Tu pode falar não, cara, quando tu morrer. Não, mas ele vai falar onde ele tá, tá ligado, Deus? Porque fica fácil de achar. Não, mas acho que talvez ele nem consiga ver o problema. Quando o cara decora, tipo, eu vejo o Ricardo, eu vejo outro pessoal, mas... Eu não sei exatamente onde eles estão. Aham. Ah, então vou ter que ir junto. Não tem ninguém aqui embaixo, velho. Caralho, o tanto que fulgur é esse, velho. Eu vou ouvir um barulhinho pra mim falar que tem alguém na minha reta, é isso? Entendi. Isso. Você voltou pra procurar as pessoas, né? Eu acho que sim. Você vai ouvir como se fosse um... O sonar... O que que tá jogando granada de fumaça aqui? Sou eu não. Eu tô tentando procurar. Que merda, meu jogo bugou. Assusta. Ele saiu do... Só põe lá em cima, ô... Quem é que tá vivo ainda? Ih, só eu fico. Ih, beck. Quem é que tá procurando? É só o Ricardo, é só o Amorinho e o Xablau? Não, eu e o Xablau e o... Eu tô vivo ainda. O Xablau. O Xablau, cadê tu? Caramba, não te faz no mapa. Cara, mas aqui tá jogando a fumaça, tá se escondendo na fumaça? É o Xablau. Olha isso aí, cara pra cá. Essa mão de fedor é boa, viu, Amoros? Ah, tem cara pra cá, é? Pô, um modo que eu apoio talvez a gente jogar de novo... É o aquele lá do Murder, lá do... Então, a gente vai jogar aí. O bom, né? Que aquele lá, o segundo que a gente jogou da Pereira, lá da Minas, era horrível. Essa aqui é uma pinha grande, hein? Ô, Preto, o que é que você tinha virado? Um banco. Um banco. Cara, acabou de... O barulhinho parou de aparecer pra mim. A contagem, tá ligado? O barulho. Ah, meu jogo bugou. Ah, meu jogo bugou, cara. Meu jogo bugou, safado da pipa. Não, eu te juro. É que tipo assim, não, não, não. Bugou. Porque tinha um modo, Que tinha uma granada que era meio que Te transformava num boneco invisível. E daí eu chegando perto de mim, eu pensei Eu vou deixar ela selecionada, Porque quando ele chegar, eu usar Quando eu selecionei ela, Só de, tipo, apertar R1, Eu já deixei de virar a caixa que eu era, tá ligado? Ah, mas é normal isso acontecer. Ah, não sabia? Porque eu pensei, vai, eu vou deixar ela selecionada, Que assim que ele passar na minha frente, Se eu ver que ele mirou em mim, eu já... Pum. Ah, se quiserem me matar, eu uso o outro também, tá? Eu tô bugado, cara. Não, eu tô bugado. Tipo, então assim, eu não tô virado em nada, Eu não tô fazendo barulho, Só que eu não consigo sair de onde eu tô. Não consigo me transformar, Não consigo fazer nada. Onde você tá que eu tento te achar? No segundo andar. Era onde tava tudo branco. Tá ouvindo o barulho? Aham. Barulho aos ouvintes. Caralho, Ricardo. Tá no segundo andar mesmo? Ô, porra. São três andares, rapaziada. Eita. Eu acho que é o segundo. Eu subi uma escada só. No mesmo andar do preto. No mesmo andar do preto. Tá, o preto é no banco. Tem um banco aqui. Você não consegue ver ninguém, Ricardo? Eu vejo a galera passando, mano. Não sei quem é. Eu não tenho tanta visão assim. É, eu tava. Acabou. Caralho, ganhei. Pera, ganhei, mano. Sabe? O importante é ganhar. Mas é, agora é bom saber. Tipo, vocês não... Quem for o próprio item... Não dá pra trocar, velho. Não pode mexer em nada. Eu pensei, vou deixar engatilhado. Se eu ver que é tiraninha, já me transforma em algo logo na perna. O que é isso? Aí eu fiz e meu boneco paradão, tá ligado? Atrás da caixa. Ele ficou parado que nem um... Um outro. Tá, a gente caça. Então. Cara, eu achei o esconderijo da hora aqui, velho. Deixa eu ver se... Bomba de fedor, tem um... Rojões. Lanternada. Ô, Preto. Tem 30... Esse tem pouca bala, tá 30. 36 e... 40 e 36. É. E tem fogos de artifício. Ô, Preto. Tu ouviu o barulho que tu tava fazendo? Sim. É o mesmo que eles vão fazer. Caralho. Que 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 que? Caralho. Agora é... Os caras lá que tá... Deve tá em cima, Ricardo. Deve tá nessa região mais em cima. Aí, ó. Por aqui, ó. Então. Achou? Não. Tá dando uma olhada. Vou fechar a tua porta aqui. Qualquer coisa não foge. Abre porta. Só que abre porta. Aqui não tá. Não, não. Mas é que... Ah, tem um cara aqui. Acabei de tacar uma bomba de fumaça aí. Só que eu tô me dando. Muito bom. Ouviu alguma coisa, Preto? Eu não sei se aqui tem o mesmo macete daquela que a gente tava jogando lá no storage. Não sei se vocês pegaram o macete que tinha lá. Acho que eu não vou passar esse macete. Vou deixar só pra mim. Não vai me prejudicar depois. Tu fica tomando dano. Não fica, Preto. Eu não. Não? Não. Não, tá aqui 100%. Então, alguém tomou dano aqui. Aí, ó. Tem alguém aqui, ó. De novo, tá fazendo dano. As malas não é. Posso tacar mais um? Pode. Monitor não é. Não, não. Não é ninguém. Oxi, é, acabou. Cara, vocês me mataram atirando a bomba embaixo e eu tava no segundo andar. Caralho. Agora, eu sei que tem um pra cá, nessa sala. Amorim, não deu tempo de me mudar do local, velho. Eu queria sair dali, porque ele tava tocando a primeira bomba. Mas ainda tem dois ainda. Eu tô ouvindo dois, pão. É, então. O Rafa falou que tinha... Quem é que tá procurando? Tá eu, tu e o Preto. Aí tá o Múltiplo e o Amorim. O Rafa falou que tem mais um andar, então pode ser no terceiro. Pode ser no... É, pode ser pra baixo. Tem subsol. Tem subsol também. Isso, pode ser nesse lado aí mesmo. Deixa eu ver, cara. Tem mais um. Eu não sei se esses pegam. Meia foda. Por favor, meu Deus. Ih! E o que? Pegamos o bagulho aqui. E aí, Tec? Os treca aqui em cima. Tinha um... Um bojão, né? Não, não, não. Paraquedas. Ah. Ah, talvez não seja aqui em cima. O que que esse barulho estão fazendo? O que? O Xablau, entrega os teus parceiros aí. Ah, nem sei onde eu estava. Imagine eles. Aqui não é. Cara, como eu morri foi muito feio, cara. Eles tacaram a bomba de feio lá embaixo e me mataram em cima, viado. Como assim? Pagou o seu duro para o Xablau que lhe entrega. Bora. Cara, que bosta, velho. Mas esconderam bem, esconderam bem. Pra caralho. Não, é muito bom te esconder, velho. É pra ali, né? Vamos pra lá mesmo. Cara, que sacanagem, velho. O que? É, foi teu barulho, pô. E eu estava embaixo, não andava de baixo, não andava de cima. Mataram o Amorim? Mas eu mandei... Mataram igual a eu, viado. Eu matei você embaixo. Mataram o Amorim? Não, você mandou a granada não andar de cima. Tem um abaixo desse daqui? Tem subsolo também. Você passou por baixo, daí você falou assim... Ah, não tem ninguém aqui. Aí você saiu correndo e seguiu reto. Cara, o cara está aqui. Foi aqui na biblioteca, cara. Peraí, peraí, peraí. Não, embaixo, embaixo. Olha lá onde eu estou... O Ricardo, aqui, ó. Vem aqui onde eu estou. Ah. Você me vê aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não sabia. Ah, mas daí... E se ele tocar a granada, ele atravessa o andar. Ah, então o Sablau está ali, então. Eu estou aqui, cara. Mas a chamada está morto. Sou eu, cara. Tem que causar múltiplo só? Aham. Só o múltiplo. Ah, então está aqui. Vamos guardar aqui, ó. Cadê o Apito? Olha lá, cara. Ó. Ó. Aí, ódio. Cara, essa bomba de fedor é muito fila da puta. Ah, vai. Como é que ele dá empate? Você achou todo mundo? Não, sempre dá empate. Isso daí desconsidera. Mas tu achou ele mesmo, Becker? Acho que vocês querem deixar a bomba de fedor fora, porque ela é meio roubada. Não, mas a gente usou... A gente não vai deixar os caras usar agora. Ô, alguém vem comigo. Quem é que está aqui? Na verdade, a gente também usou, Ricardo. Quem é que está aqui? Ah, então tudo bem. Então pode tirar nessa próxima. É, a partir dessa agora, atual... O Ricardo está tirando em tudo. Como é que ele trova? O cara está tirando no televisor. Aperta a seta para cima, Morin. Seta para cima. Aí vai na bomba de fedor e aperta quadrado. Exatamente. Alguém pegou aí, Jalol. Você pegou a minha bomba de... Eu não, peguei não. Não. Peguei não. Eu dropei e ela subiu. Eu vou procurar por fora. Vocês procuram por dentro lá. Por dentro? Tá. Pro dentro. Opa! Segundo alerta. Ah, por fora não. Não. Ah, buguei de novo. Buguei de novo. Não é possível, cara. Eita aqui, tem alguém fumante aí. Ah, preto. Nada da ruim, nem sou eu no cara. Não, mulher. Mas é fumante, velho. E esse lado, Riccardo. Dá-lhe quebrar o espaço. Ah. Os barulhos. Eu vejo gnomos. Opa, tem alguém assumindo. Um safadudo do Riccardo. Provavelmente assumindo. O que que é isso, gente? Olha. Tem as abelhas. A percutinha, senhores. A gradada vem fazer a pessoa dançar. Vale? Vale. Acho que vale. Tem tudo. Acho que o mais roubado nem é nem a dança. Porque a dança, né? É que a dança só fica dançando, né? E a dança vai pegar onde tu jogar. Agora a fumaça tá pegando no segundo andar. Não, ele vai pegar o mesmo escopo, só que não vai dar dano, né? No caso. Acho que o pior é dar dano. É no segundo andar, amor? Eu tô escutando também. Bem aqui perto de mim, mas eu acho que é no segundo andar, velho. Freezer. Eu comecei a dar umas voltas aqui com umas salas meio escuras. Opa, opa, opa. Ouve barulhos. Ok, ele deve estar fantasiado com o papel higiênico aqui. Eu não queria falar nada, mas o Becker tá com fantasidade com o papel higiênico. Opa, obrigado. O Becker tá bugado. O Becker vai ser o mais fácil de achar. Eu desbuguei, filho. Eu tô em silêncio. Por quê? Porque eu já desbuguei. Você não tá lhe chorando até agora. É pra lá, velho. Olha só, os negros vindo na minha direção e eu bugar. Mas... Tipo assim, pra desbugar, basta tentar se transformar em algo. O problema é que da primeira vez não consegui em nada. É, eu também não. É, eu também não. É, pra você ver, né? Deixa eu ver. Vai, apita aí, vai. Pô, nem aqui, velho. É lá embaixo mesmo onde eu tava. Ou é aqui mesmo? Hum, suspeito. Ah, eu sou o Tyrus. Puxa vida. Pra que que vinha e era vinho pra fora, cara? Começou. Pra que que vinha e era o vinho? Ô, preto. Tu não acha que se transformar no carro foi muita coisa, não? Pronto, estragou meu disfarce. Tô, cara. Moras, é aqui embaixo. Não é possível. É aqui embaixo. Ou então é atrás dessa parede aí, ó. É algum canto aqui, nessas parede aqui, ó. Se a gente fizer isso... Só tá aí, dois? Quem é o terceiro procurar? É o múltiplo. É o múltiplo. A gente tá em seis. É, múltiplo, chabalho e... Ah, achei que a gente tava em cinco. Puta... Ih, ih... Gostou, Amoras? Isso aí, esconderijo, é bom, hein? Boa, Amoras. Ah, isso não, esconderijo. É a passagem secreta. Não, conta pra ninguém não, que eu descobri também agora. Eles tão fora, hein, gurizada. A passagem secreta é por fora. Tu viu a entrada da passagem secreta ou é o becker? Não, mas pelo mapa dá pra... Talvez. Depois eu te conto, então. É por aqui, ó. É por aqui, ó. Parece aparecer no mapa deles. Não, eu falo em qualquer lugar do mapa. Eu não marquei naquele... Aquele vermelho de ação eu não marquei. Eu marquei no mapa mesmo. Ali na lixeira, ali na lixeira da cozinha, né, safado? Ainda foi ver todo mundo ali. Olha. Fala a boca, chabó. Vai, vai fazer alguma outra coisa. Opa, chegamos onde eu queria. Eles não estão com... Com frio aqui fora, não? Cara, eu não, porque eu tô dentro, né? Então, tô protegido. Não, gurizada que tá fora aqui, tá um friozinho. Ah, tá. É, esse telefone. Tipo, eu já tô ficando, meu. Botei casaco, né? Eles ali... Botei casaco, cês... Eita, mataram o preto aí. Ué, como? Que o negócio da parede do nada... Lá dentro da parede, uma parte pra fora. Como? Não tinha ninguém no meu quarto, velho. Tava tipo um dia de fora, é? Não, eu... Eu tenho que falar o que eu era? Não, tu pode ficar quieto. Eu era um livro colado em outro livro, pô. Ah, não. Ah, um era mais alto que o outro? Um tava em pé e o outro deitado? É. É, eu vi essa porra. Tampo, tampo. Mas, velho, não tinha ninguém no quarto quando me mataram. Eu acho que eu peguei um rebote de alguém aí. Qual é o botão que é tiço? Triângulo. 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 Espera mais um pouco. Amor, eu sei se você não sabe, mas a bala acaba, tá? Não sei se você não sabe. É claro que eu sei que as munições acabam. Não sei se você não sabe, é foda. Caralho, velho. O que passaram na minha frente foi um absurdo. Cara, passaram uma vez na minha frente, só por incrível que pare. O que que aconteceu? Acabou o tempo? Acabou. Acabou. Puta merda. Cara, eu achei o preto que ele tava bugado. Eu percebi que a parede tava estranha no final do pé do diabo. Quem que era o Spider-Man ali? Alô? Ah, parei de ouvir a galera. Olha que bosta. Ah, velho. Que bosta. Que eu saí da parede pra ver se ajuda. Tá me ouvindo? Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, me ouve? Tá me ouvindo? Agora sim. Porra, fiquei mudo do nada. Quem que é o Homem-Aranha? Que eu tava perguntando naquela hora. Caralho. Caralho. Ó, o múltiplo foi pego. Vai passar o X dela. Caralho. Caralho, achou todo mundo. Ah, eu sou um pica, né? Ricardo, voltou? Voltei. Opa. Aqui embaixo do longo, cara. Eu nem ouvi, cara. Eu fiquei mais preocupado com o Melódio. Vai pra cá. O que é o Pipoco do Cranco? Opa. É sempre o back né Ricardo, sempre o back no foguete Cara, o Xablon estava lá em cima Não cara, tem que descer, algum lugar para baixo eu acho Não, mas ele e a maioria não estavam juntos O apito fica mais forte quando a gente está perto ou é sempre mesmo? Sim, agora eu escuto eles Alô, apito Gosto quanto vocês É, do nada desliga né É, mudou o canal de baixo do nada Ele tenta separar eu acho, aparenta, tá ligado? Quem é, quem Tipo, para ficar conversando com as três e não Cara, eu acho que é no subsolo Cara, eu acho que é no subsolo Só que eu não sei chegar lá No subsolo Não, tem uma entrada pelo subsolo ali dentro da casa mesmo É do, no museu da... Ali onde o preto está? É no museu, atrás da escada tu desce Pronto Alô Ô Ricardo, olha só, vem aqui, olha aqui rapidão Antes, 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 antes Ô Becker, não pode usar essa granada a sua anta É É Aqui embaixo Não pode usar a granada Ah, interessante Ali é bom Ali é bom Ali é bom A granada de fedor não Calma, a granada de bubiugi Alô, alô Alô Não, é de fedor Ah Perdão Eu usei também, não sabia que era Perdão, matei todo mundo Perdão É, mas tem dois É É Cara, eu não sei onde descer, mas é descendo É aqui, descendo É nesse lado da esquerda descendo, tu acha? Aqui, ó Aqui onde eu estou Aqui embaixo Não, então Eu sei ali Me mata aí, fica aqui preso ali O que é isso aqui? 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 Fui eu que me explodi Ah tá Eu achei que era alguém ali bugado Eu estava bugado Eu achei que era alguém tipo Xablau no caso bugado Quem é você? Quem é você? Caraca, cara O aparelho era o Eu achei que era um pedaço de madeira, cara Eu era um líder Eu tava com o povo que eu fui Tô pegando um Tô pegando um Se o pessoal tá nesse negócio, eu fico completamente surdo Quem tá se escondendo agora? Só falta eu Caralho, eles se esconderam bem mesmo parece que não dá para saber se é usado ou não. Boa, ninguém me achou, eu não vou dizer o meu bagulho. Mano, tá certo? Tem o que dizer mesmo. Perfeito, Xablau, perfeito. Eu acho que é sempre os mesmos. Sim, então vamos naquele ali, Lippers, acho que ele é uma boa. Eu tentei chamar o Múltiplo aquela hora, só que acho que ele não está me ouvindo. Não, o Múltiplo não é nosso cara, é o Múltiplo que a gente... Não, o Múltiplo, perdão, eu errei. Tem que vir aqui, se liga só. Eu vou em outro lugar, Becker. Eu vou no mesmo que eu já estava, só porque lá é garantido. Perfeito. Acabou a gente fez duas, hein. Jejuvado. Ah, perdão, gurizada, aquela ali foi meio que eu não sabia... É que na real a gente comentou sobre, mas não falou que não podia, se falaram eu não escuto. Estou escutando o passo da minha direita. Estou escutando o passo da minha direita. O passo da minha direita embaixo. Vejo o Preto, vejo o Becker, Becker. O que que tem aí? Eu também vejo, estou só no mesmo lugar. O Preto eu não consigo ver o que que ele é, mas eu vejo o nome dele. Eu vejo o que os dois são. Bosta. Pronto, show. Quando o Ricardo fala que eu vejo alguém é porque ele está longe, só que não há distância que dá para ver, tá ligado? Ou o Rashabau. Caralho, estou numa distância que dá para ver. Vamos ver então. Puta que pariu, caralho. O Ricardo está lá em cima, cara. Ele fala isso, o Preto está aqui embaixo. O Preto já foi? Já. Já morri, já. Caralho, Preto. Não fui criativo. Qualquer coisa você vê que eles vão te matar, você pode sair correndo, pô. Não tinha ponto, estava um em cada ponto. Esse barulho do censo só para você ficar alto? Fica pitando no nosso ouvido também. É para todo mundo, todo mundo. Só que no caso, se você estiver longe... Ferreira de pé. Fica pitando no meu negócio. Que graça do meu Negúcio. Amar o Vadadinho. Preto, é aqui em cima. Preto? Não, Preto não pode, pô. Eu perdi aqui em cima, eu perdi. Não, pô, foi embaixo, cara, ele tá rateando. Pô. Mais ou menos, é, foi legal, foi legal. Boa, back here. Ah, subi aí pra eles rapidinho. Perfeito. Tem só um fio. Eu não quero incriminar, não. Os passos não tão longe. Achei um aqui. Tá correndo. Boa, botou só o Ricardo. Oxi. Ih, pegou o Ricardo. Pegaram. Ah, que merda. Que merda. Pior que eu fiquei nessa dúvida, porque você tinha passado por ali na última. Eu fiquei, caralho, será? Consegue? Ah, tá no mitela, né? Pô, isso aqui tinha que dar pra telar o pessoal. Era legal quando a gente descobriu o esconderijo dos amiguinhos. O cara já lançava aquela nossa, nem fudendo, né? Ó, vão achar o preço. Aí já deixava os outros em choque, é. Vai subir aí, back here. Vai subir aqui? Ah, você pode subir? Ah, entendi que ele vai subir aqui. Subi aí, back here. Meu Deus, esse mapa aqui tem uns caminhos muito obscuros. Eu vou ficar olhando pra ver se eu encontro outro lugar, né? Cara, alguém consegue abrir o mapa aí e ver onde eu tô? Só tá eu? Rafa, você tá fora do mapa, cara. Não, sério que só tá ele, só sobrou eu? Aí é foda. Caminho fora do mapa. É isso que eu queria dizer. Maralho, eu tô no limite do mapa, o Rafa tava longe pra caralho. Achou o botão? Ih, olha ali que da hora. Tipo, se eu ficar correndo eu ganho mais XP isso aqui. É, foda-se o XP. Sim, mano, já tá aqui, hein? Tô saindo correndo, back here. Você quer o rei da corrida aí? Vou trocar então, ó. Vamos trocar de lugar, bora. Bora. Ó, tem barulhinho aqui, ó. Zumbidinho de autor aqui, primeiro andar. Tá vendo eu correndo? Opa, tô ouvindo. Ó, viu? Tô curtindo aí. Vai, peraí. Que que solta? Eu não consigo ver. Solta eu e mais alguém. Não sei o que é. Solta eu, cara. Chequei, é bom. Vamos lá aí, rapaziada. Eeeeee. Cadê, pô? Só o gol pra onde? Correu pra onde, back here? Pra onde você correu? Cês já passaram os tal, dá uma dica? Cês já passaram perto do... Vou esperar um minuto pra dar essa dica. Não, não, deixa quieto, deixa quieto. Não, cês já passaram por perto de onde pega o barquedas? Já. Lá em cima eu passei. Não é lá. Não tem nada a ver. Então não precisa ir lá. É, imaginei. E se for lá? E se não for? E se eu lançar a granada aqui pra dançar? E se não for? E se eu lançar a granada aqui pra dançar? Porque o Muto podia que tava correndo, só queria saber se ele viu a direção. Desculpa a direção. Não, não, não vi não. Mas era no segundo andar? Que lugar que é muito bom, véi. Eu tava escutando um barulho alto aqui. Peraí, Muto. Eu acho que eu sou militar, Muto. Calma aí. Não, eu tô escutando um zoomido aqui, véi. Ué, 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 ué. Quem é que é do UU fora aí? Eu. Olha. Tem vontade de meter um R1 pra bugar meu boneco. Quem que é triângulo aí? Ah, triângulo. Não, não quero. Falta 25 segundos. Mais um. Não. Não. Eu quero ganhar, tá? E agora ninguém me achou. E não vai dar a última fita que vai acabar. Até deu a última fita que não tinha acabado. Vai mudar de mapa? Vamos mudar de mapa. Vamos mudar de mapa. Vamos mudar de mapa. Só porque eu sabia onde o Xabla tava escondendo. Vai acabar com vocês. E aí Vamos para com você. E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer!